Fala, minha galera! Seja bem-vindo ao canal Dicas do Tomazeto. Muito obrigado por você estar aqui hoje, mais um conteúdo, mais aulas para vocês. Espero que de alguma maneira eu possa te ajudar. Meu nome é Diego Tomazeto, sou o primeiro lugar no concurso que hoje eu estou trabalhando, o concurso do Conselho Federal de Química para Analista Administrativo. Um cargo muito similar ao de analista do TJDFT. Só que o meu é o Analista Administrativo, a JA, vamos dizer assim. Só que o meu é do Poder Judiciário, eu estou mais focado no setor de autarquias. Tá legal, galera? Área de controle, fiscalização, tá bom? Enfim, galera, qual é o objetivo do presente vídeo? O que acontece? Você vai fazer a prova do TJDFT no domingo. Inclusive, esse vídeo, se você estiver fazendo para o concurso do TJ Tocantins, também pode fazer sentido aí na sua preparação, tá? Então, o que eu pensei? Pô, preciso passar para o pessoal, assim, algumas dicas sobre discursivo, o que o pessoal pode esperar no dia da prova, o que dá para fazer ainda na semana da prova. Não necessariamente você fazer a discursiva, né? Fazer as redações, mas de repente você pensar em temas. E às vezes, galera, o que acontece? A discursiva, ela tem já um padrãozinho, tá legal? Você também não precisa ficar desesperado, porque a partir do momento que você conhece o padrão de resposta, tá legal? Você consegue bolar a discursiva tão somente com o conhecimento que você já possui, porque o resto é a mesma coisa, cara. A introdução, o desenvolvimento, a argumentação que você traz e a conclusão. Acabou, galera. O que vai mudar só é o conteúdo daquele assunto. Acabou, não tem mais nada para fazer. Então, fica tranquilo, tá? Então, acho que esse vídeo pode fazer sentido para você do TJFT, pode fazer sentido para você do TJTocantins, e até para você também que vai fazer discursiva da FGV para o concurso do Ministério Público de Santa Catarina. Mas depois eu vou fazer vídeos direcionados a vocês, tá legal? Então, vamos trabalhar aqui um pouquinho os temas que eu acho razoáveis, tá legal? E aí a gente vai batendo papo. Qualquer dúvida, estou à disposição, tanto aqui no YouTube, quanto lá. no meu Instagram. Qualquer dúvida também em relação, a gente está começando a fazer monitorias com alguns alunos, tá legal? Papo também de correção de discursivos, você tendo interesse no atendimento mais personalizado, você me busca lá no Instagram, tá legal? Mas aqui, galera, o vídeo é de graça, é que eu sempre prometo trazer conteúdos acessíveis a todos, tá bom? Então, esse é o objetivo aqui. Então, vamos lá, galera. O que acontece? Primeiramente, eu acho que faz sentido a gente fazer uma retomada do que ficou no edital, até para a gente entender qual é a regra do jogo. A gente vai fazendo discursiva, vai lendo isso, vai lendo aquilo e não lembra do que realmente precisa ser feito na discursiva. Então, eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então, o que vai ser cobrado no TJDFT? Então, conforme a edital no item 9.6.1, a gente vai ter lá, prova discursiva para os cargos de analista, tal, 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 serão duas questões discursivas de conhecimento específico. Galera, não tem erro. Você vai ter que estudar, estudar e se aprofundar nos conhecimentos específicos, já dependendo do seu cargo, e terão duas questões discursivas lá e você vai simplesmente escrever de maneira objetiva, de maneira sucinta, direto ao ponto, não vai ficar rodeando, vai direto ao ponto. Pá, 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 acabou. Próxima. Pá, 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 acabou. É isso, tá legal? É isso que a banca está querendo de você. E você vai fazer prova para a FGV. Não adianta enrolar a banca. Se você ficar enrolando e não mostrar conteúdo, meu amigo, você não vai tirar nem a nota mínima. Tá legal? A FGV pega pesado em prova discursiva. Tá legal? Então, você precisa mostrar conteúdo. Tá legal? Pensa nisso. Então, em relação a analista, galera, não tem muito segredo. Tá legal? É você escrever o que você já sabe dentro do limite de linhas que é disponibilizado para você e correr para o abraço. Então, procure nessa semana final abocanhar o máximo de conteúdos que você pode para que você chegue preparado não só para a prova objetiva, mas, galera, prova discursiva é a consequência objetiva. Tá legal? Fiquem tranquilos em relação a isso. Tem muita gente, ah, vou me preparar para discursiva, discursiva, mas, cara, você tem que ter conteúdo, não adianta nada você ficar sabendo como é que funciona, a separação de parágrafos e tal, conectivo, não adianta nada se você não tem conteúdo. Você não deixa conteúdo, meu amigo, você está fora do jogo. Então, o que eu tinha para passar para analista seria isso. Agora eu vou dar uma focada bastante em relação ao técnico. Sempre lembrando, antes de falar especificamente para técnico, que a prova discursiva vai valer 30 pontos. É uma pontuação muito relevante, tendo em vista a última linhazinha que eu coloquei ali, porque a sua prova objetiva vai valer 60 pontos, tá legal? Então, é uma pontuação muito relevante, tá? Então, fica de olho nisso aí, tá legal? Porque, com certeza, a discursiva, como várias pessoas já devem ter falado para você e eu repito, fazem sim a diferença na nota final. E eu falo com propriedade, porque eu, nesse concurso que eu estou hoje, eu ganhei 15 posições na prova discursiva. Eu falo duas questões discursivas, uma eu tirei 10 de nota máxima e outra eu tirei 8 de 10. Então, de 20 eu tirei 18 pontos, tá legal? Então, sem dúvida, vai fazer a diferença positiva ou negativamente, tá bom? Bom, a prova discursiva para o cargo de técnico constará de uma redação, tá legal? E para o cargo de técnico, também a prova valerá 30 pontos. Fechou, galera? Tranquilo? Aí, o que acontece? Eu trouxe algumas nuances referentes à prova de técnico, tá? Então, vamos dar uma lidinha rapidinho só para a gente se interar aqui, tá? Então, em relação à redação de técnico, o que vai acontecer? Redação redigida em gênero dissertativo argumentativo, mínimo de 15 linhas e máximo de 20 linhas. Gente, olha só a importância de você ser sucinto, de você ir direto ao ponto. Olha o número de linhas que ele está colocando aí. Presta atenção no que eu estou falando. Se você ficar treinando redação de 30 linhas, meu amigo, você está fadado ao fracasso. Pelo amor de Deus, tá legal? E aí, galera, eu trouxe também para vocês o que vai ser cobrado em relação à correção. Então, por exemplo, no primeiro ponto, a gente tem ali estrutura textual global. Então, você tem abordagem do tema, 12 pontos. Então, considera a capacidade do candidato, selecionar argumentos. Isso é argumentação, galera. É você ter lá o tema e você conseguir argumentar, tá legal? Você vai ter argumentos convenientes, aspectos mais importantes, tá legal? Você vai trazer falas de filósofo, você vai trazer exemplificação, você vai trazer alguma legislação, tá legal? Isso é importante, tá? Beleza. Depois, a gente vem para a progressão textual. Aí, galera, vai ser conectivos, concordância, o que vocês estão vendo lá. A capacidade do candidato mostrar coesão e coerência entre os parágrafos componentes. Então, lá na conclusão, você vai usar em suma, por isso, no desenvolvimento, por outro lado, assim como, da mesma forma que, tá legal? Então, você tem tudo isso que você precisa usar no seu texto dissertativo, tá legal? Então, essa capacidade de coesão e coerência. E, logicamente, você tem uma evolução para mostrar para o avaliador que você sabe o que você está fazendo. E isso tudo, galera, depende de quê? De ou você fazer rascunho, tá legal? Que eu, particularmente, não faço. Ou você fazer uma estruturação, tá legal? Eu vou até deixar depois aqui um link de uma redação que a gente fez na prática aqui, tá legal? Sobre informalidade. Vou deixar aqui, se você tiver interesse. É um tema atual, pode fazer sentido para você, tá legal? Eu vou deixar aqui também. Apesar de eu achar, e eu digo, achar que esse tipo de tema não seria favorito na sua prova. Vou depois dizer por que eu estou te dizendo isso, tá bom? Então, fica tranquilo. Mas, em relação à estruturação, você consegue ter um aproveitamento bacana. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Tá aqui? Fechou. Aí, depois, a gente vai ter a parte de gramática. A gente só tem a parte 2 ali, ó. Correção gramatical será considerada, aspecto da expressão escrita. Então, você vai ter o quê, né? Na letra A, você vai ter seleção do vocabulário, tá legal? Então, o emprego de vocábulo, de variação de linguística, né? Enfim. Então, você tem que tomar cuidado, né? E, às vezes, a pessoa quer rebuscar muito, porque ela escreve coisa errada. Ela pode ser penalizada por isso. Então, galera, faz o feijão para arroz, mas sempre usando uma linguagem que seja condizente com a sua prova, né? E isso também é refletido na letra B ali, que a gente tem a norma culta, tá legal? Então, toma cuidado, né? Que, em relação à seleção do vocabulário, ele pode fazer uma dedução de até 0,2 ponto por erro e norma culta 0,4 ponto por erro, tá? A pontuação aqui nessa parte 2 era menor. São 6 pontos ante a questão da estrutura textual, que é de 24. Com certeza, argumentação, coesão, coerência, vale a grande parte da nota e isso é visto em todas as provas de concurso, tá? E aí, galera, vamos ao que interessa, tá? Eu trouxe aqui para vocês 13 temas que eu julgo serem os mais cabíveis para a sua cobrança, tá? Eu não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer na sua prova, mas a gente tem uma noção, conforme a nossa experiência, também conforme o tipo de prova que você vai fazer, tá? Que esses temas eles podem vir, porque a ideia, galera, é você trazer um tema que seja de cobrança no seu edital, tá legal? Mesmo sendo um tema mais ligado a qualidades, tá legal? Mas, por um outro lado, você ter algo que esteja relacionado ao trabalho que você vai fazer lá no TJBFT, dentro do Poder Judiciário. Então, por exemplo, no número 1, galera, racismo. Pô, tá toda hora vendo esse tema, impressionante, toda hora, racismo, racismo. Você que vê jogo de futebol mesmo, você tá vendo, cara, qualquer jogo de time brasileiro fora do Brasil, o cara tá lá imitando macaco. É uma coisa de maluco, cara, isso é uma vergonha, entendeu? Então, racismo é um tema fortíssimo. E, com certeza, o Poder Judiciário tem trabalhado firme para, de alguma maneira, atenuar toda essa situação, né? Você pensar, a questão do racismo é um crime imprescritível, né? Então, você tem essa questão aí que você pode usar no dia da sua prova, tá legal? Bom, um outro ponto também importante, galera. Brasil, país da impunidade, né? Toda hora a gente vê essa questão, né? Que a pessoa que acaba fazendo as coisas erradas, acaba não sendo punida como deveria, né, vai com a prisão em volta, né? Então, também tem essa questão de prisão, de sentença, e isso tá dentro aí do teu edital de técnico, não tá? Tá, com certeza. Você tem o direito penal, você tem o direito processual penal, então você pode fazer uma interface com esse tipo de tema, a questão da impunidade. Aí vem junto a questão também do quê? Da corrupção. Toda hora a gente vê assuntos, infelizmente, ligados a esse tema. Então, realmente, o Brasil, ele fica sempre aí com os holofotes ligados quando a gente fala de corrupção. Jeitinho brasileiro, né? Tudo é jeitinho, né? A gente dá um jeito, né? Burla a legislação. Aí, quando a gente fala de legislação, a gente tem, logicamente, o poder judiciário, né, buscando a execução do que consta na lei, entendeu? Então, você também tem essa questão do jeitinho brasileiro, pode cair. Galera, outro ponto importante, meio ambiente, né? Toda hora a gente vê a questão de desmatamento, mudanças climáticas, enfim, frios rigorosos, calor absurdo, né? Então, assim, isso aí também pode vir à tona, tá? E, com certeza, o poder judiciário, ele fica intrinsecamente ligado a esse tema. Sempre pensando assim, galera, procurem para a prova trazendo notícias, o que pode estar vindo, né, no dia a dia e pensando assim, qual é a atuação do poder judiciário? O que o TJDFT pode estar fazendo, né, em relação a esse tema específico? Não que você vai colocar isso na sua prova, mas acaba fazendo sentido para um tema de tribunal, entende? Então, por isso que eu trouxe esses temas para vocês verificarem que existe uma ligação do tema com a atuação do poder judiciário, entendeu? Seguindo, galera, essa questão de legalização, uso das drogas, se pode, se não pode, se libera, se não libera, né? A maconha é bom, enfim, é aquela questão do vício, mas também tem a questão medicinal, né? Enfim, então, sem dúvida, o poder judiciário também tem uma grande influência nesse tema. Sétimo tema, galera, flexibilização do porte de armamentos. Isso é impressionante, ainda mais agora, né, com essa liberação aí, se é bom, se não é ruim, né, ou se acaba sendo prejudicial, né, por exemplo, ah, o armamento, ele é bom por quê? Porque o cidadão, ele fica numa posição, de repente, possível defesa, mas o ponto negativo, né, você acaba tendo um mau número de mortes, né? Eu tenho, eu vi também uma notícia muito legal em relação à Polícia Civil de São Paulo, que eles colocam umas câmerazinhas, né, no uniforme e aquilo ali faz com que você tenha uma maior segurança na abordagem, né? Então, assim, você vai ter um uso mais, é, mais racional da sua arma, você não vai chegar lá e vai matar, entendeu? E a pessoa também que está sendo abordada, ela também tem que entender isso, então você também tem essa ligação. Então, você vai trazendo esses temas e vai desenvolvendo a tua redação. Oitavo tema, galera, combate a fome e desigualdade social, sem dúvida, né, galera? Toda hora a gente vê, ainda mais agora com essa questão da pandemia, né, a disparidade entre as pessoas, a gente viu essa semana aí, houve uma formação absurda aí de bilionários no mundo, enfim, então você pode ter isso também ligado à atuação do Poder Judiciário, né, galera? Então, tem muita coisa bacana que você pode trazer para uma possível redação com esse tema, tá? Nono tema, imigração, olha como é importante esse tema, galera, guerra da Rússia com a Ucrânia, né, você, muitas pessoas saindo da Ucrânia, vindo para os países, inclusive suas terras natais, muita galera vindo de Ucrânia para cá, né, pessoal trazendo aí em voos, enfim, é um tema que já foi mais visado, né, porque a gente teve muita notícia sobre a volta dos brasileiros, mas, cara, é muito recente, tá? Então, sem dúvida, isso também pode ser objeto aí de prova, a gente também teve aquela questão do fluxo migratório da Venezuela, lá da Roraima, uma atuação muito forte do Poder Judiciário em relação a essa questão de entrada e saída, se pode, se não pode, fecha a fronteira, não fecha, então você tem também, né, um tema bem quente aí para sua prova, tá legal? Outro tema bacana, como superar as mazelas do Poder Judiciário, né, sem dúvida, a gente tem esse tema toda hora vindo à tona e que, com certeza, você precisa, como eu falo para vocês, você não necessariamente precisa redigir, né, uma dissertação sobre esse tema, mas você, pelo menos, está antenado ao que acontece para que você, no momento da prova, você possa trazer exemplos, né, notícias, tá legal? Então, sem dúvida, é o que eu sempre falo para vocês, galera, é, não dá para fazer todos os temas, beleza, cara, mas pensa, cara, que tema que pode acontecer aqui, que notícia que eu vi, né, de onde que eu posso puxar aquela chave para eu conseguir trazer a minha ideia, é isso, tá, galera? Então, fiquem tranquilos, tá, não precisa ficar desesperado, ah, não, tem que fazer esses 13 temas e tal, até o dia da prova, calma, tá, o importante é você ter conhecimento sobre os temas, que na hora da prova sai, pode, pode ficar tranquilo que eu sou prova real disso, tá legal? Galera, problemas carcerários, toda hora a gente vê isso, impressionante, né, a população carcerária maior do que a capacidade atual, né, das prisões no Brasil, enfim, o que que você faz, aí vem também aquela questão da torna do torno brasileiro, né, então vocês viram aí o Daniel Silveira, esse confronto aí com o Alexandre de Moraes, Alexandre de Moraes, Poder Judiciário, STF, cara, olha o tema como ele é importante, galera. Tá, então assim, isso também pode, né, estar vindo aí pra você dissertar, tá legal? Penúltimo tema, galera, redução das desigualdades, fortalecimento da democracia, vai muito de acordo ali com a questão da desigualdade social, combate à fome, então você tem aqui, né, esse, esse viés, esse tema paralelo que também tá bem ligado à situação atual. E galera, fortalecimento da democracia, a gente tá vendo aí a questão da, enfim, dessas dúvidas, né, se a urna eletrônica é confiável, se não é, né, de que maneira o Poder Judiciário trabalha em cima disso, né, isso tá mais ligado à questão do Tribunal Superior Eleitoral, né, você tem uma atuação, enfim, só que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral tá mais TF, cara, então assim, acaba juntando, não tem jeito, né, então assim, você também tem que saber bastante sobre isso, porque eventualmente pode vir isso na sua prova, a gente tá em 2022, é um ano eleitoral, é um ano que você vê claramente a disputa aí entre candidatos à presidência da República, você e o seu Estado, você vai ter a eleição de governador, então você também tem muitos embates, né, em relação às ideias, então, sem dúvida, né, a democracia, ela é fundamental nesse momento, porque independentemente se o candidato é bom ou se é ruim, meu amigo, quem vota é o povo, tá legal? Então, sem dúvida, isso pode vir à tona em algum desses temas aí de provas de 2022, tá legal? E o último tema que eu trouxe, que eu acho importante, galera, é em relação à importância do respeito à independência dos poderes, poderes, controle e muito inteligente, cara, olha quanta briga tá tendo entre poder executivo e poder judiciário, é impressionante, sabe? Então assim, a gente tem que entender a questão dos poderes harmônicos entre si, independência dos poderes, tá legal? Cada um fazendo a sua função típica, né, os poderes também têm funções atípicas, você tem controle, né, por conta do poder legislativo, você tem controle por parte do poder judiciário que você tá buscando uma vaga, então isso aí tudo, com certeza, pode estar na sua prova, tá legal, galera? Então em relação a esses 13 pontos, eu acredito que algum deles possa vir na sua prova, não sei se virá, tomara que isso aconteça, eu acertei inclusive o tema da prova da Alespe, tá legal? Então eu trago esses temas pra vocês. E aí só pra finalizar, galera, eu trouxe só dois exemplos de temas que você verifica, né, que eles são recorrentes aí, toda hora a gente tem notícia. Então, por exemplo, nesse caso aí, ó, policial sofre racismo abordar condutor de veículo de luxo, é por negão igual a você que o Brasil não vai pra frente, olha aí, o caso de racismo, né, impressionante, tá? E um outro tema que eu trouxe também é em relação à lei de improbidade, né, tá tendo muita crítica, né, em relação a essa nova lei de improbidade, a 14.230 de 2021, né, e você tem um edital que veio lá de Manaus falando dessa questão da dificuldade, né, em relação à nova lei de improbidade, ela veio com várias mudanças em relação a 8.429, tá legal? Então, sem dúvida, isso também pode ser uma cobrança de prova. Inclusive, não necessariamente a sua prova discursiva, mas na sua prova objetiva vai cair improbidade e se cair improbidade, meu amigo, tá lá a 14.230, especialmente no tocante, a diferença entre a 14.230 e a 8.429, você precisa saber muito isso, apesar que é bem de boa, né, galera, normalmente a questão de prazos, né, a suspensão de direitos políticos, né, a questão do dano, como é que você vai cobrar isso em relação ao crescimento, ao dolo, né, enfim, esse tipo de nuances você precisa saber, tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado, peço que você deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o meu canal com seus amigos, deixe sua sugestão, sua demanda, sua pergunta aqui nos comentários que eu estou totalmente à sua disposição. Agradeço a sua confiança, né, e audiência aqui e deixo meu convite para você conhecer a minha história de mais de sete anos de estudo para concurso e em torno de seis anos só de carreira pública, tá legal, galera? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto, até o próximo vídeo, um abraço, valeu, fui! Tchau, tchau!